48 horas acordado, isso é cachorro magro fitness, sem carteira assinada, isso é cachorro magro fitness, meu mano Michael Douglas E aí galera, beleza? Hoje eu sou o Party Gamer na área, trazendo pra vocês ETS2 e com esse caminhão muito louco Que é esse Peter Beauty rebaixadão, eu vou estar deixando o link aí na descrição, vou estar deixando todos os links que você tem que baixar Sem baixar todos, pra ele funcionar, é o Mercedes, é o Mercedes, não, o Peter Beauty do Otmos Prime Acho que é, deixa eu ver aqui, é o Peter Beauty, só que ele é rebaixado, então ele é bem rebaixadão E vamos começar a nossa viagem Bora então, vamos começar a nossa viagem Bom galera, vocês podem estar percebendo aí, não sei se vocês já viram, mas eu troquei a manopla do meu G27 G27 aqui ó, isso aqui, eu troquei, eu coloquei uma de Fox, de Fox, de Fox, de Volkswagen, eu coloquei uma de um Fox Eu comprei ali perto de casa, aqui no centro aí, eu comprei a de um Fox, é a mesma que tá passando aí no vídeo, se eu lembrar de colocar E eu coloquei um botãozinho aqui pra caixa alta reduzida Vocês vão perceber isso agora, ó, eu vou pegar um negocinho aqui ó Enganchou a cesta ali, voltei pra cá, apertei o botãozinho aqui Opa, engatou o botãozinho Pera aí Ah tá, tem que mudar na configuração aqui Rapidinho, é erro que acontece É que eu não deixei ele padrão, entendeu? Então, cada vez que eu fecho e abro o jogo, ele sobe essa configuração Então deixa eu já deixar padrão aqui Eita, pega Opa, volta Gas shifter Reduzida Configuração avançada Próximo Aqui, ó Botão de marcha, eu vou colocar esse aqui Tá aí o 18 já Finalizar a assistência Vamos continuar essa viaginha Olha lá Tá na cesta Vou apertar o botãozinho Foi pra sete, né? Beleza? É bem simples mesmo pra fazer isso aqui Eu achei que seria o mais difícil O mais difícil é Abrir a manopla aqui do G27 Os negócios aqui O cambiozinho aqui E não perder nenhuma peça Isso é o mais difícil Eu não perdi nenhuma ainda, né? Mas Tem que tomar bastante cuidado Pega uns potinhos aí Vai guardando os parafusos dentro Se quiser guardar separado Pra ficar mais fácil Se não quiser, não precisa Pode colocar tudo junto Depois você vai vendo Vai achando Eu comprei uma manopla nova Essa daqui nova Paguei uns 20 reais Mas depende do lugar de você mora Pode ser mais barato Ou mais caro Depende muito aí De onde você mora Eu comprei uma manopla nova Por causa que eu não queria Furar a original Eu fiz um furo aqui Eu tô colocando um vídeo Eu tô colocando um vídeo Pra vocês verem Como é que tá A manopla aí Você vê como é que tá o botãozinho aqui Então eu tô colocando um vídeozinho aqui E tô deixando O vídeo do que eu tô fazendo agora Passando do lado E ficou bem legalzinho Meu tio fez as soldas pra mim Colocou o botãozinho aqui Fez o furo com a furadeira E colocou o botãozinho pra mim Se você tiver aqui Alguém que solde pra você Tá bom Um tio, um parente Alguma coisa assim Fala pra ele bater Um pin de soldo ali E fica bem legal Eu vou deixar um vídeo Na descrição também Se você quiser fazer isso Faça aí Porque fica bem legalzinho Fica bem legalzinho Pra você dirigir aqui Eu não usava essa caixa de marcha aqui Agora eu só uso ela Eu acho melhor Já que eu coloquei o botãozinho Eu vou usar o botãozinho Vamos pilotar essa bagaça aqui então E essa carga aqui também é bem legal É um caminhão Um caminhão de show Show truck Lá nos Estados Unidos Lá tem bastante disso Os caras levam os caminhões ali Pra mostrar os caminhões Que fica bem legalzinho Já troquei demais Já apertei o botãozinho Se você quiser fazer isso aqui Então pede ajuda aí Alguém que sabe soldar Porque a solda é melhor Do que você ficar Prender lá E tente olhar Quando você for soldar Tente olhar no vídeo Certinho como é que ele faz E pra não dar problema nenhum Na pecinha aqui Nessa pecinha aqui Tem uma pecinha ali atrás ali Tem os botãozinhos ali Que você vai ligar Então toma um pouco de cuidado aí Pra você não queimar Seu painelzinho ali Se queimar aquele painelzinho ali Não vai estragar seu câmbio Mas você não vai ter mais ali Aqueles botãozinhos ali do painel Do coisinho Certo Mas fica bem louco Eu tô Tô bem contente disso aqui O câmbio do Fox Ele é um pouquinho Maior que o Que o coisa aqui Então Tava difícil pra engatar a ré Mas eu coloquei ele um pouquinho Mais pra cima E colei uma fita aqui E ele não passa mais daqui Então eu vou passar uma cola aqui Pra fixar ele aqui Pra ele ficar bem Bem fixo E nem rodar Aqui ele tá rodando Aqui dá pra mim rodar ele Aqui eu rodo ele Tem um botãozinho aqui Como vocês podem ver aí Como eu mostrei no vídeo Se eu apertar aqui E botar lá Tá na sexta Apertei aqui Deixa o segundo Tá mudando lá E caralho Olha de trocar Tá abriu o jogo Olha lá Tô apertando aqui Tá mudando lá Eita É Mas Coisa que você vai fazendo aí Com o futuro Eu quero trocar esse volante aqui ainda Eu não sei que volante que eu vou comprar É Porque Essa furação é diferente De qualquer volante Esse volante do Peterbilt Também Não daria certo aqui É Não daria certo Porque A furação De Do Brasil Tem um padrão Que eu acho que é esse padrão Peterbilt ali Que eu acho que é esse padrão aí E não dá certo É No G27 Acho que se ele ficar assim Torto Dali Assim Se ele ficar com o pininho pra cima Eu acho que até dá Mas só que ele fica ruim Tem que ter o padrão Da furaçãozinha certinho E Só do Paraguai Eu acho que agora é Está dizendo Sei lá Aqueles É Volante desse tipo Assim mesmo Agora que tem a furação Certinho assim Então eu vou ver aí Dar uma procurada Aí O Nestor também quer um volante Eu vou dar uma procurada Eu Vou mudar esse volante aqui Porque ele é muito pequenininho Eu quero um volante Um momento aqui assim Vou dar uma sensação melhor De 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 Olha 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 Estou com pressa O cara Precisa do caminhão rápido Então Dá uma corrida aqui É Esse caminhão Ele fica mais louco O som dele Por 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 Muito mais louco O barulho dele Por 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 O barulho dele Olha Fica muito mais louco Por 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 Esse barulho É O que eu tenho que fazer Curva Até cá Vou Derrubar a placa Tem nada Derrubar a plaquinha Não Por Fora Dá Menos Leg Por Dentro É Eita Por Dentro É Muita Coisa Que tem Ali Da Leg No Caminhão Botãozinho Hoje Tá Dando Trabalho Então Não é o botãozinho Então É Que eu Tipo As vezes Não aperto Certo Se eu Apertar Olha Já vai Entendeu As vezes Eu não aperto Certo Então Ele Dá Uma Bugadinha Eu Coloquei A ligação Direta Direta Daqui Do Botãozinho Até Na Placa Mas Não Era Isso Que eu Queria Fazer Mas Ficou Bom Eu Queria Colocar Um Terminalzinho Aqui No Fio Verde Aqui Eu Queria Colocar Um Terminalzinho Aqui Pra Quando Tire Tirar Esquilo Só Puxar E Tal Mas Tá Bom Assim Tá Legal Deixa Aqui Mesmo Fazer Esse Negócio Direto Mesmo Então Tá Bom É Uma Manopla Bem Grande Então Parece De Caminhão Mesmo É Uma Manopla Bem Grande Mesmo Parece Caminhão Achei Bem Top É Falta 343 Faltos Vamos Voltar Pra Dentro Vai Na Leg Mas Na Morte Então Tem Que Pisar Bem Fundo Às Vez Não Vai Tem Que Pisar Bem Fundo Na Embridade Nossa Pra Fara Tá Dando Muito Menos Leg Ô Droga Fui Ver A Câmera Aqui Pera Deixa Arrumar Um Bagulho Aqui Tire Esse Minecraft Da Aqui Pô Aí Tem Uma Caixa Ali Vai De Fili Ah Tire O Car Na Frente Esqueci Pelo Amor Deus Neste Toque Neste Vamos Entrar no túnel Aqui Aí Feite Do Capô Ali Ó Feite Do Capô Tem um Diet Verde Aqui No Vader Sei lá Como é O nome Dele Eu Não sou Muito Negocinho Guerra Das Estrelas Star Wars Então Perdoe Se eu não Sinto Beleza Se eu errei O nome Dele Se eu É bem Famosão Aí Pelo Star Wars Vamos Tire Tire Desculpe Meu barulho Do Ventilador Se vai Muito Alto Aqui Porque Tá Muito Calor Aqui Parece que o Sol quer morar em Cianorte E não quer mais sair daqui Controle de Clout Vamos corrar aqui mesmo Vamos embora continuar essa viagem Eu vou fazer essa viagem aqui pelo lado de fora mesmo Dá menos lag Olha a buzininha dele A buzininha feia do caramba Muito obrigado pelos inscritos que estão se inscrevendo Se você está gostando desse vídeo Deixe seu like Deixe seu like e se inscreva no canal Para ajudar Porque quando você deixa o like Eu sei que você está gostando do jeito do vídeo que estou fazendo E eu posso repetir ele Então Eita Então daí eu faço vídeos melhores para vocês E assim fica melhor Para todo mundo Vou passar por aqui Vamos aqui Vamos lá caminhãozinho Quanto será o pedaço? Está errado esse preço aqui É mentira esse preço Isso até tem 4 Ó 9,50 no máximo Não tá Tá 29 e pouco Quer ver? Consegui afogar o caminhão 23 pila Está errado esse preço aí Só para você ter a carga Vamos fingar Aconteceu isso de novo? Aconteceu isso de novo? Aconteceu Tinha acontecido já isso uma vez Eu não sei como está acontecendo Mas Ele vai E volta esse negócio do câmbio aqui Mas eu acho que não tem nada a ver aqui com Com coisas aqui Porque ele está pegando Quer ver? A quarta mágica Vou colocar a quinta Olha lá A quarta Vou ir de novo Vou colocar a quinta dele agora Entendeu? Então É problema no jogo mesmo Eu não sei o que que é Vamos tentar arrumar esse negócio aqui então Vamos filho Volta Vamos ver se pegou ali Se não pegou Eu vou terminar esse vídeo Vamos colocar no automático mesmo É Não sei o que aconteceu Mas Tenho certeza que não é por causa da plaquinha ali Porque isso já aconteceu uma vez aqui agora pouco E Tenho certeza que não é por causa da plaquinha A buzina para a mãe vai Bom galera Vou finalizando esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Eu não sei o que que deu aqui Mas É só fechar o jogo E abrir de novo Porque a reta acerta Entendeu? A reta dando certo Não sei o que que é Mas Tá filézinho A reta pegando É negócio do jogo aqui Eu vou ver o que acontece depois aqui então Mas é isso aí Eu vou finalizando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa aqui no like E se inscreva no canal Beleza? Então até a próxima Fique com Deus Tchau